O LIDI sempre foi protagonista e sempre contribuiu de forma muito decisiva para esse papel que o agro vem desempenhando. Essas evoluções, esses recordes, São Paulo quebrando recorde na exportação, na produção e o Brasil crescendo também. Isso é o papel que o LIDI tem desempenhado aqui no Brasil e lá fora também. E eu quero aqui não só cumprimentar o João Dória, mas todo o time do Grupo LIDI por esse momento agora que começa com essa coordenação do Chiquinho Maturro. Ele que teve o privilégio de, como secretário de Agricultura e eu antecedendo a ele, trabalharmos juntos e ver o quanto ele conhece, o quanto ele vai poder contribuir com a organização e com a liderança desse trabalho com o LIDI. Realmente eu acho que é mais um passo de muito avanço e que o LIDI vai marcar mais uma vez esse seu protagonismo. Seja pelas iniciativas, seja por aquilo que ele cria de business para o nosso agro de São Paulo e do Brasil. Legenda Adriana Zanotto